Dom Fernando, acabamos de tirar do forno o livro Deus Médico dos Médicos A Prevenção das Doenças Através dos Alimentos e da Fé E agora, Dom Fernando, nós vamos tirar do forno uma receitinha que está aqui dentro Quem vai nos ensinar, quem vai cozinhar pra gente é a Maria Que por sinal, o senhor já conhece, já participou de muitos programas da Outra Farma Já nos ensinou muitas receitas e hoje você vai fazer uma pizza, né Maria? Isso, uma pizza de linhaça do livro do Dom Fernando Que legal! E pra fazer essa pizza, quais são os ingredientes, Maria? Então, os ingredientes da pizza são 3 ovos inteiros, né? 1 quarto de xícara de óleo, 2 xícaras de chá de leite, 1 xícara de farinha de linhaça dourada 2 xícaras e meia de farinha de trigo integral, 1 colher de sopa de fermento em pó 1 pitada de sal, né? Esses são os ingredientes para a massa O recheio é a gosto Bacana! E essa pizza de linhaça, Dom Fernando, que a Maria acabou de passar os ingredientes Está aqui na página 137 do livro, tá aqui, pizza de linhaça Então agora, Maria, é com você, meu anjo, vamos lá, quero ver, hein? Mão na massa Mão na massa Primeiro os líquidos, né? O leite, 2 xícaras de chá, né? Leite O óleo São 1 quarto de óleo O óleo eu estou usando de girassol, né? É melhor para a saúde Agora vamos aos ovos Deixa eu quebrar 1 a 1, né? Para não ter o perigo de acontecer um incidente O sal, meia colher, sal marinho Uma xícara de chá de farinha de linhaça dourada Deixa eu agora colocar... Eu vou dar uma batidinha para depois colocar a farinha, tá? É, por último, o fermento em pó Agora eu vou misturar com a colher Que a massa já está meio apesada, o liquidificador não consegue bater mais É só misturar Maria, então quando a massa chega nessa consistência É só colocar na forma untada e colocar para assar? Isso, coloca na forma untada com óleo e farinha Coloca no forno, 25 minutos Aí retira, coloca o molho e o recheio da preferência da pessoa, entendeu? Agora vamos colocar a massa na forma para pré-assá-la Isso, então essa pizza é muito prática As pessoas vão adorar para fazer na sua casa Então, forno pré-aquecido, 25 minutos Recapitulando Pizza de linhaça Ingredientes 2 xícaras de leite 1 quarto de xícara de óleo 3 ovos 3 colheres de queijo ralado Meia colher de sal 2 xícaras e meia de farinha de trigo integral 1 colher de fermento em pó 1 xícara de farinha de linhaça dourada E o recheio a gosto Dom Fernando, a massa já está aqui, prontinha, assada E agora a Maria vai dar os toques finais Agora Dom Fernando é a melhor parte Música 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 Música